Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês as opções que a gente tem na função gestos, aqui no Silmo Moto G7 Play, beleza pessoal? Gestos, nada mais é do que, como eu mostrei no aplicativo do Motorola, são algumas ações que você pode fazer para estar facilitando o seu uso, o uso diário do seu celular. Então, para a gente acessar essa aba gestos, a gente vai vir primeiro em configurações, vem aqui em cima, a gente desce até vir em sistema, a gente vai vir aqui em gestos e basicamente vai ter alguns gestos aqui que não estão lá no aplicativo da Motorola. Por exemplo, esse usar a impressão digital para ver as notificações, ele está desabilitado, a impressão digital desse celular é aqui, aqui atrás, é esse login aqui da Motorola. Quando eu ativo isso aqui, basicamente, eu consigo estar descendo e subindo a barra de notificação com o meu dedo ali na digital. Eu não vou mostrar todos aqui, mas basicamente, eu vou estar pontuando eles, né? Então, esse daqui é interessante, apertar o botão, é, ligar e desligar duas vezes. Eu posso estar iniciando a câmera, iniciando o assistente de voz, deixa eu ver aqui, pronto. Ou eu posso colocar nenhum, isso aqui é interessante. É, navegação no sistema, eu posso estar usando três botões, ou um só. Lá tem essa opção, mas aqui tem mais detalhada. Silenciar toque, caso eu queira, eu deixo vibrando, né? Capturar, capturar, é, captura de tela com três dedos. Basicamente, você tirou um print tocando simultaneamente, eu mostrei isso também, lá no outro aplicativo. Vamos voltar aqui para os gestos. Opa, em sistema, gestos. Ah, captura de tela com três dedos, lanterna rápida tem lá nos gestos também. Deixa eu voltar para cá. É, lanterna rápida também, eu mostrei no outro vídeo. Câmera instantânea, também mostrei. Ah, navegação e um toque. É basicamente aquela opção que eu acabei de mostrar. E por último, deslize para reduzir. Basicamente, são alguns gestos, é, não sei se são três ou quatro, que não tem nas funções aqui do Motorola, mas que podem estar ajudando vocês. Esse daqui do botão ligar e desligar, geralmente você deixa um assistente de voz. Esse daqui, algumas pessoas gostam de usar. Então, basicamente, é isso que a gente tem no menu de gestos. Beleza, pessoal? Eu queria mostrar para vocês, é, uma boa parte dessas funções que eu tenho no aplicativo do Motorola, outras não. É interessante, isso pode estar agradando como você vai usar o seu celular durante o dia. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.